Ei, turma, tudo bom? Nós estamos chegando no terceiro dia do desafio. Já passamos pela lupa no nosso coração para perceber o quanto a gente cria expectativa, o quanto a gente parte para exigir depois de ficar frustrado e como a nossa exigência, a nossa reação, às vezes pode ser sim, muito desrespeitosa e uma agressão. Então, a gente tem esses dois dias cuidando disso e hoje eu vou te convidar para o dia três, o desafio do dia três é o desafio do perdão. A gente, às vezes, está tão habituado a perdoar, mas no dia três o nosso desafio será pedir perdão. Então, toda vez que você passar por esse processo de criou expectativa, frustrou, exigiu, agredindo, o desafio de hoje é que a gente peça perdão pelo como a gente falou com as pessoas, que às vezes vai ser gritado, explodido, aquele negócio todo e a gente vai reafirmar o o que a gente precisa. Então, eu vou pedir perdão de como eu coloquei para fora toda essa frustração. Joia? O desafio de hoje, ele vai fazer com que a gente se responsabilize pelo que a gente faz e a gente possa restaurar essa relação com as pessoas que estão à nossa volta, as pessoas que a gente mais ama e que sim, quando a gente pede perdão pelo como e a gente reafirma o o que a gente precisa, a gente começa a ter a colaboração do outro de uma outra forma. Por quê? Porque a nossa comunicação começa, começa, a gente vai fazer isso nos outros dias, começa a sair desse lugar de tanta exigência. Feito? Pedir perdão às vezes é muito difícil, gente. Por quê? Porque a gente também sabe que o outro tem a parte dele. Então, às vezes a gente vai pedir perdão, a gente vai pedir perdão pensando, bom, mas você também tem algo para pedir perdão, entendeu? Eu peço perdão, mas e aí, meu filho? Vamos lá, o que vai estar faltando falar um negócio aí. Então, o convite é para que você cuide do que você fez e você peça perdão do que você fez. Esse é o maior desafio e não você peça perdão já cuidando do que o outro fez. Entendeu? Então, no dia três, desafio três dessa semana de desafios do meu aniversário, que eu quero estar bem mais perto de você, a gente vai cuidar de pedir perdão. Um dos jeitos que a gente pode fazer isso é, ao longo do dia, tem algo para pedir perdão? Algo que eu tenha feito? Algo que eu tenha feito? Tem algo para pedir perdão? Se você tiver peça e você vai ver que é alívio você parar de contar essas histórias para você mesmo. Não, mas eu só fiz isso porque ele fez aquilo primeiro, mas também não tinha jeito. Tudo isso que a gente fica aí protegendo a nossa autoimagem, tá bom? Então, você sabe, nós estamos no dia três, amanhã tem vídeo do desafio do dia quatro. Dentro desses sete dias de desafio para você ter um aperitivo do que acontece no curso online. O propósito é que a gente viva melhor, a gente não vai viver perfeito, mas quanto mais a gente puder cuidar do que faz, amar o próximo, ouvir as necessidades do próximo, melhor a gente vive nesse dia a dia dentro da nossa casa. Então, é o seguinte, tem mais coisa legal. Se você quiser, nestes sete dias, entrar para o curso, que dura um ano, e a gente cuida disso com calma, não nessa euforia que eu estou, com o tempo, com o colo, eu te convido para fazer parte e você pode usar o cupom ViverMelhor15, que é um cupom de 15% de desconto para essa semana do dia quatro ao dia onze de março, tá bom? Vai valer só por esse período. E tem mais um chamego que para quem estiver dentro do curso, quem já está lá e quem chegar lá até o dia onze, eu vou sortear quatro sessões individuais para poder dar ainda mais colo para você, tá bom? Um beijo, a gente se vê amanhã e eu espero que você siga comigo nessa caminhada de um dia de cada vez. Agradeço a Deus no meu coração por toda a humildade e me deixar bem pequena para poder viver essa experiência tão maravilhosa que é pedir perdão. Assim, a gente começa também a perdoar com mais facilidade. Sabe por quê? Porque aquilo que você me fez, eu percebo o quanto eu também faço. E na hora que você me pede perdão, eu também tenho muito mais compaixão e compreensão do que aconteceu dentro de você. Mas a meta de hoje, gente, é a gente pedir perdão, tá bom? Um beijo, até amanhã e tchau! Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e espalhe essa ideia. Tchau! E aí Obrigado.